Hoje trazemos uma história que nos mergulha nas profundezas da luta contra uma das doenças mais implacáveis, o câncer. Nossa protagonista é a notável cantora Simone, cuja vida tem sido marcada por uma batalha incansável contra essa terrível enfermidade. Em nova etapa na luta contra o câncer, Simone é carregada pelo noivo e desabafa. Não tem sido fácil. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Não se esqueça de se inscrever e ativar todas as notificações. Assim você não perde nenhuma notícia de destaque do dia. Então, gente! Simone, com seus 46 anos de idade, enfrenta adversidades inimagináveis em sua jornada contra o câncer. Suas forças são postas à prova a cada dia, e sua coragem é testemunhada por todos que acompanham sua história. Recentemente compartilhou conosco um fragmento de sua árdua jornada, um vislumbre das dificuldades que enfrenta. Num vídeo carregado de emoção postado em suas redes sociais, somos transportados para dentro de seu lar, onde a presença de seu amado noivo, o cantor Felipe Rodrigues, é um alento em meio à tormenta. Com muito amor, ele carrega Simone, revelando a fragilidade de seu estado e a intensidade da batalha que trava. Cada passo é uma prova de sua força interior, da determinação inquebrantável diante da dor. Nas palavras escritas com a alma em seu perfil, Simone compartilha sua angústia e agradece o amor verdadeiro que a envolve. Parabéns para nós. Não tem sido fácil, eu sei. Que bom que existe amor de verdade. Sou grata. Percebo como nossa história, nosso amor, inspira outros. Te amo, somos felizes juntos, ela escreve. A resposta de Felipe não poderia ser mais impactante. Essa tempestade vai passar, é apenas uma fase, eu prometo. Te amo imensamente e caminharemos de mãos dadas, de cabeça erguida e com uma fé inabalável, enfrentando essa fase e saindo dela. Jesus está à nossa frente, diz o cantor, buscando transmitir esperança e confiança em meio à escuridão. Mas o impacto dessa história não se limita somente ao casal. Os fãs de Simone também expressaram suas emoções nos comentários. Graças a Deus você encontrou alguém que está ao seu lado nos momentos mais difíceis. Viva o amor verdadeiro, uma admiradora exalta. Outra opina, o verdadeiro amor não conhece limites, e é esse amor que te dará forças. E uma terceira conclui, um amor puro e verdadeiro que transcende o tempo e as adversidades. Infelizmente essa não é a primeira vez que Simone é obrigada a enfrentar o câncer. Em abril de 2023, após declarar-se curada, viu-se forçada a retomar o tratamento. Seu médico, o doutor Fernando Maluf, informou que ela passaria por sessões agressivas de quimioterapia e imunoterapia, lutando contra células malignas que ainda resistem. Pois é gente, a vida nos presenteia com desafios que achamos ser insuperáveis, mas também com a resiliência e a capacidade de nos erguermos diante das adversidades. A jornada de Simone nos ensina a abraçar cada momento, a encontrar coragem nas profundezas da dor e a manter viva a chama da esperança. O que você achou dessa história? Deixe seu comentário. Desejamos muita saúde e forças para a cantora, que logo essa luta possa chegar ao fim com a sua vitória. Até a próxima notícia.